Eu me chamo Elisa Tapajós, vim para a Poça de Caldas comemorar meus 18 anos. E se não fosse o Davi, a festa teria sido um fiasco. A minha irmã me contou que você é o melhor mágico que ela conhece. A banda ainda não chegou. Eu queria saber se você pode se apresentar para os meus convidados. Agora estamos apaixonados um pelo outro. Você salvou a minha festa. Dá-se comigo. Só que meu pai não aceita o nosso namoro. Ele não é amizade para você, é um artista de rua. Não tem berço nem futuro, pelo amor de Deus. Mas eu vou lutar por esse amor até o fim. Dorinha, eu sou dona do meu coração e da minha vida. E se o doutor Matias quiser briga, é a briga que ele vai ter. O Amor é Mágico. Em fevereiro, começa sua nova novela das seis. Além da Ilusão. Amor é Mágico. A Mágico. A Mágico. É a briga que ele vai ter.